Música Vamos apresentar aqui para vocês uma especialidade francesa da mais tradicional origem dos fabricantes europeus de tinta a óleo. Nesse caso, a firma chama-se Pebel. A firma Pebel, que existe há 100 anos já, está localizada em Marseille, no sul da França. É uma fabricante muito antiga, especializada em material de pintura para artistas. Como a gente sabe, a cultura francesa nas artes plásticas é uma coisa muito importante. E no desenvolvimento dos materiais artísticos, a França sempre teve, sempre terá um papel preponderante. Ali, as linhas de óleo da Pebel, que são uma especialidade, contam várias apresentações para aplicações diversas para o artista plástico. Tanto aquele que pinta grandes telas em grandes superfícies, como aquele que se dedica a fazer pintura em plein air, ou no estúdio, em tamanho menor e assim por diante. Mesmo assim, a Pebel se preocupa em ter uma linha que cobre tintas mais econômicas, sem querer dizer com isso que elas tenham alguma deficiência técnica ou de fabricação, muito ao contrário. E tintas de alto nível para os pintores profissionais que procuram aquelas tintas fabricadas com pigmentos originais que vêm desde a Renascença até as melhores conquistas da química moderna em termos de pigmento. Eu vou apresentar aqui esse óleo, que está num tamanho clássico. Aqui no Brasil é muito comum se falar em tubos de 20 ml, mas agora os de 37 ml são o tamanho estúdio, que na Europa e nos Estados Unidos são o tamanho padrão. Não é só o tamanho padrão pelo conteúdo, é que existe uma economia de preço. Quando você compra um tubo nesse tamanho, você tem uma vantagem de preço. A tinta a óleo XL é composta, como normalmente todas as tintas a óleo são. Um óleo de linhaça, um óleo secante, às vezes um óleo de cártamo ou de papoula, nas cores mais claras, e um pigmento de boa qualidade. A moagem disso é feita de uma maneira extremamente controlada, com testes de laboratório, tanto no projeto como na própria fábrica, e a normalidade, a uniformidade das tintas é muito controlada. O tempo de moagem, o tempo de maturação antes de ser entubado, tudo isso é levado por essas firmas, principalmente devido à exigência dos artistas, é levado de maneira muito técnica e muito específica. Aqui, a linha XL de óleo de cártamo é uma linha de preço único. Quer dizer, tanto um vermelho, como um azul, como um amarelo, uma terra, custam sempre o mesmo preço. Isso dá possibilidade do artista fazer uma escolha mais ampla de cores, porque há uma economia na aquisição, sem dúvida nenhuma. Os pigmentos nessa linha XL, normalmente são escolhidos entre os pigmentos, que têm muito bom desempenho, mas que sejam de preço mais controlado. Normalmente, em tintas de muito mais alta performance, se usa pigmentos tradicionais com que o artista, até historicamente, esteja ligado. Isso nós vamos citar quando chegamos a esse outro nível de tinta. Mas, para o artista que manipula seu material, a diferença na utilização compensa essa diferença entre a utilização de um pigmento mais caro e um mais acessível. Neste caso daqui, todos os pigmentos que são empregados compreendem os pigmentos inorgânicos que a gente conhece, as terras, os óxidos em geral, e os pigmentos mais modernos que a ciência tem trazido, que são os pigmentos orgânicos oriundo da nova química moderna. Tais pigmentos têm condição de resistência à luz, de compatibilidade entre eles, muito, muito importante. A linha XL trata muito bem disso. Você não tem problemas na mistura das cores de pigmentos. Nenhum pigmento reage com o outro. Ao contrário, se junta e faz a mistura que você prevê. Além dessa embalagem de 37 ml, você também tem uma embalagem também muito econômica, que é a embalagem de 200 ml. Na verdade, aqui, essa embalagem de 37 ml, você tem 64 cores à escolha, que é uma escolha bastante ampla. As nuances das famílias de cores, os azuis, amarelos, vermelhos, laranjas, você tem dentro da paleta 4, 5, 6 escolhas. Não só do mais claro ao mais escuro, mas o que pende mais para uma coloração mais quente ou mais fria. Isso ajuda muito na mistura com outras cores, não é? Porque você vai exatamente ver nas cores básicas quais se ajustam melhor aquelas que você quer experimentar. O de 200 ml, esse é um tamanho muito bom e muito mais econômico, não é? Se você comparar o preço de 37 ml e quantos cabem aqui dentro, você vai ver que o preço disso aqui é muito mais baixo, não é? Nessa paleta de 200 cores, a paleta fica um pouco mais resumida. Ela tem 52 cores, não é verdade? Eu estou dizendo, é verdade, sim. Então você tem essa... As mesmas cores, só que algumas suprimidas, que você pode consegui-las pela mistura com muita propriedade. Quando eu mostrar agora uma linha especial, eu também vou adicionar uma explicação sobre os auxiliares de pintura que a Pebel oferece. Uma tinta a óleo de persi, ela, junto aos auxiliares de pintura, que são os segredos da antiguidade, produtos e materiais que auxiliavam o artista a executar os seus trabalhos de uma maneira indiferente à temperatura, ao inverno, ao verão e às condições as mais difíceis possíveis. Os auxiliares, os diluentes, os solventes, os mitos, os vernizes, todos eles têm uma importância muito grande na pintura óleo e no seu desempenho. A paleta do artista em si, é claro que ele pinta com tinta, tela e pincel, mas os produtos auxiliares são muito importantes e nós vamos chegar a eles daqui um pouquinho. Agora eu vou apresentar para vocês a série mais profissional de tinta óleo da Pebel, que chama-se Will Dart, óleo de arte. Essa tinta é uma tinta extra fina. Isto que ela quer dizer, a diferenciação dela com esta tinta XL, são a escolha de pigmentos, o tempo de moagem, a paleta, é muito mais voltada àqueles que querem fazer os procedimentos que têm registrado na sua memória, como os pigmentos clássicos, ou àqueles que a química ofereceu a eles, de uma maneira em que eles gravassem certas execuções que favorecessem muito o desempenho na pintura. A diferença maior, eu insisto, são os pigmentos, não é? E a quantidade de pigmentos também. Quando se faz uma tinta de alta categoria, ela é carregada de pigmento até quanto o óleo permite, sim, porque há um limite para isso. Mas na pintura normal, muitos aplicando a tinta na sua paleta, imediatamente fazem uma diluição, uma agitação, ou com terebentina, ou com óleo, ou com mídia, o que reduz a quantia de material sólido na tinta. É o que acontece com a linha XL. Na linha XL você está preparado para fazer muita coisa, como essa permite também, mas com uma largueza maior, em termos de saturação, nas misturas. As misturas aqui são muito mais controladas, não é? Além disso, esses pigmentos são divididos por preços aqui. Como aqui tudo custa um preço só por tudo, aqui nós, dependendo da cor, temos um preço maior ou menor. É óbvio que um pigmento mais raro, um pigmento que é utilizado hoje pela ciência espacial, pela medicina, por outras atividades essenciais à civilização, se tornam commodities, elas vão custar mais caro. Então, você tem brancos, pretos, óculos, óxidos, muitos verdes inorgânicos de alta potência, azuis, que perfeitamente se dão bem na execução, independente desses pigmentos mais caros. Mas a vibração, o tom da cor, atrai sempre o artista, que tem uma referência também memórica sobre esse material, então ele está disposto a ir. São os cálinos, são os cobaltos. Outra característica muito importante do o óleo de arte, é que a maioria das cores são feitas com um só pigmento. Isto é muito importante, porque o artista, na hora de fazer pintura para obter terceiras cores, etc., tem um controle maior do que unir cores que já são feitas de um lado, de dois ou três pigmentos, e do outro lado, mais dois pigmentos. A somatória daí, dessatura a cor, apesar de o artista muitas vezes querer esse efeito. Mas quanto mais, quanto mais formulação monopigmentária existir, numa linha, mais proveito você tira da cor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL